No Saber Direito desta semana, o professor Murilo Borcio Bataglia apresenta um curso sobre direitos humanos. Durante as cinco aulas, ele aborda os direitos humanos fundamentais, o direito à informação no Brasil e no mundo, e fala sobre os instrumentos de acesso à informação. Começa agora a aula 3. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui novamente para a gente dar continuidade à nossa aula sobre direitos humanos, especificamente sobre direito à informação. Vamos só recapitular que é bem interessante, eu considero bem importante a gente fazer uma recapitulação sempre no início das aulas, para justamente a gente aprofundar no nosso conhecimento e assimilar o conhecimento. Primeira aula, vamos lembrar aí nas suas anotações, o que a gente verificou. A gente analisou o conceito de direitos humanos, falamos aí da diferenciação de direitos humanos fundamentais, falamos de diversas situações que envolvem esse tema, marcos históricos e também as gerações e as dimensões dos direitos humanos. Na segunda aula, a gente analisou a questão do direito de acesso à informação envolvendo o debate mundial. Falamos das convenções internacionais que abordam o tema, falamos aí especialmente focando obviamente na questão dos direitos humanos, convenções de direitos humanos e também trouxemos aqui o debate das legislações de acesso à informação nos países, como por exemplo na Suécia, nos Estados Unidos, no Chile, no México, para depois nessa aula de agora a gente chegar ao Brasil. Também nós falamos um pouquinho da democracia, o aspecto democrático envolvendo a informação. Falamos que de um primeiro momento a gente pode até associar o acesso à informação com a questão da transparência, da publicidade, mas depois nessa aula a gente vai fazer uma diferenciação em relação a isso. E além disso, a gente vinculou que a democracia é um ambiente propício para a informação. A informação é o oxigênio para a democracia, porque através da informação é que as pessoas podem ter uma participação mais de qualidade. Através da informação as pessoas podem escolher com mais legitimidade, mais conhecimento, convicção, os seus candidatos, por exemplo. Então a gente tem esse panorama inicial envolvendo o direito à informação no mundo. A aula de agora a gente vai falar um pouquinho sobre o direito à informação no Brasil. Então essa aula de agora e a próxima aula a gente vai entender um pouco do contexto para a criação da lei de acesso à informação aqui no Brasil. E antes disso a gente vai ter um debate constitucional, trazendo aí como um direito humano, um direito que está previsto na Constituição, esse direito de acesso à informação e todas as legislações que contribuíram para esse regime da transparência, para esse regime do acesso à informação. Feito isso a gente analisa então depois especificamente a lei de acesso à informação com os seus elementos. Então para a aula de hoje, de agora, a gente vai apresentar o direito de acesso à informação na Constituição Federal de 88 e a regulamentação pela lei de acesso à informação. Como uma sugestão de bibliografia para vocês estudarem, existe aí o livro da professora Ana Cláudia Farranha, Direito ao Acesso à Informação, Perspectivas no Âmbito da Tecnologia e da Governança Digital. É fruto de uma pesquisa feita aqui no Distrito Federal e em outros locais envolvendo esse tema, recomendo fortemente. Nem em relação às outras bibliografias das aulas passadas, a gente já recomendou o Toby Mendel em um artigo que ele pesquisa as leis de acesso à informação pelo mundo todo. E também, para a primeira aula de Direitos Humanos, tem livros, doutrinas, da Flávia Piovesan e também do Valério Masuoli. Ok? Vamos lá então. Começando a aula de agora, a gente vai falar sobre o direito à informação no Brasil. A gente verificou que ao longo do tempo, diversos países tiveram e foram criando as suas legislações de acesso à informação. E aí, a gente teve como referência os Estados Unidos, Suécia, Chile, México. E todas essas legislações foram importantes para a criação da legislação aqui no Brasil. Só que antes de entrar nessa legislação brasileira, a gente foca no debate constitucional. E como que está previsto a questão do direito de acesso à informação na Constituição de 88? O direito à informação, ele pode ser especificamente encontrado no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Esse é o principal artigo, inciso, que traz o debate do direito de acesso à informação. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Só que existem outros artigos que também trazem os temas voltados para esse acesso à informação, voltados também para a questão da transparência. Então, a gente vai fazer um pouquinho a diferenciação do que é o acesso à informação e o que é a transparência. Então, a gente verifica o seguinte, o direito à informação, ele se trata de um direito subjetivo. É um direito da pessoa, do indivíduo. Ele pode requerer esse acesso, ele pode requerer informações públicas que estão sob a custódia do governo. Nós verificamos na aula passada, né? Que o Estado, ele é detentor de inúmeras informações das pessoas, das ações e serviços públicos que acontecem. E a gente tem direito a esse acesso a informações que são públicas, ok? Em breve, a gente faz uma observação em relação à privacidade dos dados também, tá bem? Então, a gente tem essas questões, essas nuances para iniciar esse debate. Falamos, então, do direito à informação, previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Só que a gente também tem outros debates nesse sentido. Falamos que o direito à informação é um direito subjetivo, é um direito aí que envolve os indivíduos, que tem o direito de requerer essas informações públicas para o Estado, para o governo e assim por diante, que é um pouco diferente da transparência. A transparência é uma característica de atos governamentais. O acesso à informação seria um direito exercido pelas pessoas, por nós, cidadãos. E a transparência pública é uma característica das ações do governo. Então, essa é a principal diferença entre o direito à informação e a transparência. Transparência é um aspecto procedimental, um aspecto administrativo, e o direito à informação é um direito do indivíduo. Tem um aspecto subjetivo de requerer, de poder ir atrás, poder receber as informações públicas, as informações das ações do Estado. Então, aquela tria de palavras que envolve buscar, receber e transmitir informações, que no início estava vinculada à liberdade de expressão, e agora a gente tem essa questão do acesso à informação. Visto isso, feita essa diferença de direito à informação e transparência, a gente pode também expandir, então, esse debate, trazendo outros artigos que dizem respeito à questão da transparência e do acesso à informação. Tomem nota aí que a gente pode verificar isso no artigo 5º, inciso 14. Artigo 5º, além do inciso 33, a gente tem o inciso 34. A gente tem aí o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal. E o artigo 216, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, vamos lá, um pouquinho de paciência, que agora a gente vai ler um pouco desses artigos, desses incisos, que são vários, para a gente aí se aprofundar nessa temática. Você já anotou? Agora, pegue aí a sua Constituição e vá lá fazendo a leitura desses artigos. Vamos começar aí pelo artigo 5º, inciso 33, que é o principal que a gente está analisando aqui. O artigo 5º, inciso 33, está dizendo o seguinte. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Que lei é essa? É a Lei de Acesso à Informação, que a gente vai ver. Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Vou repetir. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade e ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Está aí o principal inciso do artigo 5º, que trata do tema do direito de acesso à informação. Nós temos direito a receber do Estado as informações que nós desejarmos, desde que elas sejam públicas e não digam respeito à questão de dados sigilosos ou que coloquem em risco a segurança do Estado. Existem outros artigos também que falam, aliás, outros incisos que falam também desse aspecto da publicidade. O inciso 14 do artigo 5º fala o seguinte. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Aqui, então, a gente também tem a segurança, digamos assim, o fato de estar assegurado a todos o acesso à informação. Também temos aí o inciso 34 do artigo 5º da Constituição, que fala do direito de petição e do direito de certidão. Peticionar e ter certidões dos órgãos públicos. O que diz isso? Vamos lá para o inciso 34 do artigo 5º. Fala o seguinte. Então, aqui a gente tem aí o direito de peticionar ao poder público para, enfim, em defesa de direitos e também obter certidões aí dos órgãos públicos também para defender direitos. Ok? Então, ali a gente sabe que o artigo 5º é um artigo imenso, né? Grande aí, com vários incisos e a gente destaca esses incisos aqui referentes ao nosso tema. Além do artigo 5º, a gente tem outros artigos, como o professor aqui comentou. O artigo 37 fala o seguinte. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de publicidade, eficiência e também ao seguinte. Já aí a publicidade a gente já observa aí no caput do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 3º, fala o seguinte desse artigo 37. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 2º, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33 da Constituição. Ok? Então vejam, aqui também nesse artigo, especificamente o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição, fala-se da necessidade de uma legislação em regulamentar aí o acesso a informações sobre atos de governo, observando aí o inciso 33 do artigo 5º, por exemplo. Então tome nota, é super importante para a gente ter essa base legal, essa base do nosso tema da aula de hoje. Ok? E nós também temos o artigo 216, parágrafo 2º da Constituição, que fala o seguinte. Peguem aí na sua Constituição, digita aí e vamos lá. Cabem à administração pública na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Então vejam aqui, repetindo, cabem à administração pública na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. A gente observa nesses casos, nesses últimos incisos, a necessidade de o Estado ter uma gerência documental, da documentação referentes aí às suas ações, aos seus atos de governo e a partir dessa documentação guardada e publicada, os cidadãos podem ter acesso, tem que ter um mecanismo de comunicação para esse acesso acontecer, para essa informação chegar aí ao cidadão interessado. Então isso é um ponto muito importante em relação à questão da gestão documental. Falo isso porque em pesquisas que eu já desenvolvi, existem aí algumas observações que são feitas referentes à perda de documentos. Então o cidadão requer uma informação, só que aí de repente o Estado fala que, olha, nós não temos essa informação porque o documento onde ela estava, o documento onde ela estava não tem essa, não existe mais, não está registrado isso. Então é muito importante para o gestor público ter essa consciência e o cidadão e cidadã também ter a consciência de que tudo deve estar registrado, ok? Só essa observação para a gente dar continuidade aqui nesse tópico, ok? Então vamos lá. Falamos aí do debate constitucional sobre o direito de acesso à informação no Brasil, que existe nesse ponto. E aí a gente vincula com a questão dos direitos fundamentais, ok? Então o direito à informação está previsto na Constituição, é um direito fundamental, ótimo. E nós temos aí a sua previsão nas convenções internacionais, como a gente já debateu em aulas anteriores, tá bem? Então aí um direito humano, ok? E para que esse direito humano, ele possa, digamos assim, ser de fato exercido, nesses artigos que nós verificamos aqui, foi necessário, foi preciso, foi previsto a necessidade de ter uma lei que regulamente esse procedimento. A gente sabe que no Estado brasileiro, a questão do direito público, tudo deve ser previsto aí em legislação sobre como o Estado, o governo deve atuar. Diferente da esfera privada, que aquilo que não está proibido, né, está liberado, ok? Isso não acontece, aí como a gente verifica, na esfera pública, na esfera estatal. Tudo deve estar procedimentado, né, digamos assim, tem que estar documentado para os procedimentos acontecerem regularmente. Perdão. Bom, temos aí então esses debates, e antes de a gente chegar nessa lei de acesso à informação, a gente tem o seguinte, a gente vai verificar que houve todo um aparato, houve todo um aparato de legislação que contribuiu para a questão da transparência. Lei complementar número 101 de 2000, que fala da lei de responsabilidade fiscal. A lei complementar 131 de 2009, que fala da lei da transparência. Então a gente vai ter vários aparatos aí, digamos assim, a gente vai ter essa necessidade de, para a gente chegar na lei de acesso à informação, que é de 2011, a gente teve várias outras legislações que contribuíram de alguma forma para pavimentar esse caminho ou para pelo menos regulamentar essa necessidade que o governo tem de dispor das informações, de publicar essas informações. Já que é um princípio, a publicidade, o princípio da administração pública, como nós vimos aí no artigo 37, e também nós vimos aí essa necessidade de ter uma regulamentação para que o cidadão, cidadã, tenha essa possibilidade de pedir essas informações para o governo. Então, tendo isso em mente, a gente tem uma lista aí de normas, de um modo geral, ou também a gente chama de legislações, leis, decretos, para englobar o termo norma, leis e decretos, que também regulamentam essa perspectiva. E uma das referências que a gente tem nesse ponto envolve, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal envolve a Lei de Transparência e alguns decretos regulamentadores nesse sentido. Então, vamos começar pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar nº 101, de 2000, e essa Lei de Responsabilidade Fiscal veio no intuito de colocar em ordem as contas públicas no sentido de ter um limite de gastos, um limite de gastos em relação à folha de pagamento e assim por diante, além de uma porcentagem necessária para direcionar alguns setores no orçamento. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio com essa perspectiva de regulamentar o gasto público. Para, digamos assim, contribuir nessa questão do orçamento, do gasto público, enfim, a gente sabe que existe aí o orçamento anual, enfim, veio a Lei da Transparência. A Lei da Transparência é a Lei Complementar nº 131, de 2009, e essa Lei da Transparência veio alterar alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal no sentido de deixar mais evidente no ambiente tecnológico, no meio digital ou meio eletrônico, enfim, de modo que todos os gastos públicos e orçamentos, enfim, sejam disponibilizados em tempo real na internet, na rede de computadores, para que todo mundo tenha acesso. Então, esse combo, digamos assim, da Lei de Responsabilidade Fiscal junto com a Lei da Transparência traz essa perspectiva de tornar transparente os gastos governamentais, aquilo que está sendo investido e orçado, orçado, investido e gasto em relação às ações públicas. Tá bem? Então, essas duas leis são referências aí para a gente no tema que a gente está tratando aqui. Além disso, se a gente lembrar ali da questão da parceria para o governo aberto, que a gente viu na aula passada, que é a parceria aí que envolve diversos países, como um fórum para compartilhar experiências e assumir compromissos na questão de publicação de dados, publicação de informações, ser transparente, envolver a participação da população no governo em algumas decisões, existiu aí em 2011 um decreto que instituiu o Plano de Ação Nacional sobre o Governo Aberto. E a partir de 2011, nos anos seguintes, a cada dois anos geralmente, o Brasil foi elaborando o seu Plano de Ação Nacional para ter ações nesses eixos, como a gente comentou, de participação, de transparência, tecnologia, enfim, combate à corrupção, de modo que seja sempre efetivo. A partir desses planos de ação, pessoal, o governo foi tomando algumas atitudes para aperfeiçoamento no seu regime de transparência, no seu aspecto de publicidade necessárias, como a gente verificou. Então, aí foi criado o Portal da Transparência em 2004, por exemplo, isso antes desse Plano de Ação. Houve a criação, depois, de portais, como o Portal de Dados Abertos, envolvendo a necessidade de publicação dos dados em planilhas. A gente observa esse elemento também. E aí, só então, em 2011, veio a Lei de Acesso à Informação. E essa Lei de Acesso à Informação é a Lei 12.527, de 2011. Uma curiosidade, que ela foi publicada junto com a Lei 12.528, de 2011. Na época, a Presidência da República publicou essas duas legislações no mesmo ato solene, porque, como a gente mencionou na aula anterior, o Brasil recebeu uma condenação no caso Guerrilha do Araguaia, em que os corpos, enfim, os guerrilheiros desse movimento, na época da ditadura militar, sumiram. Não se sabe o que foi feito, digamos assim, documentalmente. E aí o Brasil foi condenado a ter uma busca da verdade, da memória e assim por diante. Então, no mesmo ato em que foi publicada a Lei de Acesso à Informação, foi publicada a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade para tratar desses casos de ausência de informação sobre algum movimento na época da ditadura, a necessidade de se recuperar essas informações, ok? Então, só essa curiosidade, esse contexto que é importante a gente entender para a gente avaliar e se aprofundar nesse tema. Então, nós temos aí a Lei de Acesso à Informação, 12.527. Já já a gente entra nos seus aspectos principais. Aí eu vou falar agora de algumas outras normas que também vão ou regulamentar a legislação ou vão complementar de alguma forma, ok? Então, nós temos aí o Decreto 7724 de 2012. É um decreto que veio regulamentar a Lei de Acesso à Informação para o Executivo Federal, para o Legislativo, para o Poder Legislativo. Cada Casa Congressual ou cada Casa Legislativa tem a sua norma que regulamente, que deve regulamentar essa Lei de Acesso à Informação. Para o Judiciário, a mesma coisa. Cada Tribunal e assim por diante também tem que ter o seu regramento referente à regulamentação da Lei de Acesso à Informação. e em todos os poderes, seja o Executivo, seja o Legislativo, seja o Judiciário, devem apresentar canais para que a população tenha aí essa possibilidade de pedir alguma informação que seja pública do seu interesse para aí alguma pesquisa, enfim, para o seu próprio interesse, ok? Além disso, nós temos também aí algumas normas que dizem respeito a alguns dados, a publicação de alguns dados. E aí a gente entraria num tema que a gente chama de dados abertos governamentais. Como a gente mencionou lá no início dessa aula, na aula passada, o Estado é o detetor de grandes dados das pessoas, seja dados pessoais, seja dados aí que envolvem aí, por exemplo, poluição atmosférica, questão de rios, questão aí do meio ambiente de um modo geral, a questão de prestação de serviços, de educação, de saúde e assim por diante. O Estado detém essas informações, só que muitas delas são públicas. E aí essas informações que são públicas, ou seja, aquelas que não são pessoais, devem ter essa publicidade. E se não há essa publicidade, deve ter canais, como eu falei, em todos os poderes, para que as pessoas possam requerer e ter acesso, então, a partir desse requerimento, essas informações. Esse é o direito à informação, o direito de informar, informar-se e ser informado, ok? Nesse debate dos dados que a gente está comentando, existe aí um decreto 8777 de 2016, que é a política de dados abertos do Executivo Federal, por exemplo. E aí o Poder Executivo Federal criou todo um comitê gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, coordenado pela Controladoria Geral da União, a CGU, e a CGU é quem faz o monitoramento dessa publicidade dos dados. Falando um pouco da CGU, a gente verifica que é uma agência, é uma agência aí que foi criada em 2003, final de 2003, aliás, começo de 2003, final de 2002, é uma agência aí anticorrupção aqui no Brasil. Ela inicialmente foi vinculada à Presidência da República e hoje, em 2024, em 2020, até mesmo aí em 2016, a partir de 2016, existe aí a sua desvinculação da Presidência da República e o status aí de Ministério, ok? Então, a gente tem essa perspectiva, tá? E por que eu estou falando isso? Porque se a gente for lembrar do aspecto internacional, a gente tem aí a questão do México como referência para nós, que a agência dele é independente, a agência mexicana que envolve o direito à informação, esse monitoramento, ela é independente, não estaria atrelada ao governo. Agora, a nossa tem esse aspecto vinculada ao governo, só que, é uma observação muito importante, que existe representante, existem representantes da sociedade civil presentes aí na CGU, em órgãos deliberativos e consultivos, como o Conselho de Transparência, por exemplo, em que são sempre consultados para aperfeiçoamento e criação de legislações e normas sobre o tema. Então, aí, feita essa observação de que a CGU é essa agência, né, que é responsável pelos dados abertos, pela política de dados abertos do Executivo Federal, ela é responsável pelo monitoramento do cumprimento da Lei de Acesso à Informação na esfera federal, tá? Ah, professor, mas e nas esferas estaduais e municipais? É um tema para a gente refletir, tá? Cada prefeitura, cada governo, enfim, as casas legislativas são responsáveis pela regulamentação desse tema no âmbito local ou no âmbito de determinado poder, ok? A gente traz aqui como referência o aspecto do Executivo Federal, que fica bem visível também para a gente verificar o avanço a partir do Executivo Federal, depois vai sendo aí disseminado, digamos assim, como uma referência para os demais poderes até e até mesmo para os demais níveis federativos aqui no Brasil, como os estados, municípios e o Distrito Federal. Pois bem, e aí então a gente analisa, tá? Que os dados abertos envolvem aí a política de dados abertos, é uma questão que envolve a transparência e a possibilidade do acesso à informação. a CGU como responsável por esse monitoramento. E aí a gente tem o decreto 9.903 de 2019, tá? A gente tem o decreto também, o decreto 10.000, aliás, o decreto de outubro de 2019, também que fala da necessidade de compartilhamento aí de dados com a administração pública. A gente fala também da legislação, tá? Da Lei Geral de Proteção de Dados, perdão, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, que vem aí complementar ou que vem aí em comum, em comum acordo, digamos assim, com a Lei de Acesso à Informação, trazer uma outra perspectiva como a gente vai analisar daqui a pouco. Pois bem, esse é o panorama geral de legislações, normas, decretos que envolvem aí o acesso à informação, tá? E agora a gente entra um pouquinho na forma como a Lei de Acesso à Informação foi criada aqui no Brasil. Verificamos que ela teve seu início de debate, tá? Em 2003. Como assim, professor? Vamos lá. Em 2003, foi feito o primeiro projeto de lei, tá? Apresentado no Congresso, referente à necessidade de regulamentar esse direito de acesso à informação. Como a gente mencionou, o direito de acesso à informação é o direito que está previsto na Constituição, especificamente, artigo 5º, inciso 33. Ok. Precisava de uma lei para isso. Houve algumas tentativas aí de uma legislação que regulamentava o acesso, uma legislação que regulamentava aí o sigilo, por exemplo, tá? E aí, então, em 2003, foi feita um projeto de lei apresentado no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, em que houve uma primeira proposta. Só que demorou para ir para frente essa proposta. Ok. E aí foram surgindo vários escândalos de corrupção, por exemplo, ao longo desses anos. E aí até que, em 2009, foi apresentado um outro projeto de lei. Aí, obviamente, foi apensado. Um outro projeto de lei para que houvesse esse debate mais profundo, enfim, nesse sentido. Esse outro projeto de lei foi elaborado, foi concebido na própria CGU. Por isso, a necessidade de a gente mencionar aqui esse órgão muito importante, Ministério, a Controladoria Geral da União, como um órgão aí que, no debate, que trouxe o debate de uma legislação dentro do Conselho de Transparência e Prevenção e Combate à Corrupção, o CTP-CC, que envolve aí esse debate sobre uma legislação, uma norma para regulamentar esse direito previsto na Constituição. Então, a gente tem esse conselho que tinha representantes da sociedade civil presentes nesse conselho, então houve aí um debate nesse ponto. De tal modo que aí, então, foi feito o texto e apresentado esse texto de projeto de lei para o Congresso Nacional. E aí, então, houve aí uma certa movimentação nas comissões, obviamente, para que esse texto fosse avançando. E aí, então, surgiu uma janela de oportunidade para que, em 2011, por exemplo, ela fosse votada depois de tantos debates em comissões, fosse votada, aprovada e aí publicada essa lei de acesso à informação. Fato é que o seu debate não foi tranquilo, existiam diversos interesses em conflito ali na hora de debater os artigos desse projeto de lei sobre o acesso à informação. Por que que foi complexo, professor? Foi complexo porque a gente vinha de um contexto, por exemplo, de ditadura militar, a gente vinha aí de um contexto em que o sigilo era a regra, né? Então, a gente vinha aí de um contexto em que as informações não eram disponíveis ou não podiam ser disponíveis ou, enfim, existia aí o todo, como a gente mencionou, o regime autoritário não disponibiliza essas informações. Então, o sigilo é que é supervalorizado nesse ponto. E a gente vinha dessa cultura aí, aí no aspecto de redemocratização, até que, em 2011, houve essa perspectiva de mudar isso. Então, a gente observa esse ponto, tá bem? A gente observa esse ponto de que foi muito complexo o seu debate, justamente em virtude desses interesses envolvidos nessa questão, tá bem? E a gente faz um parênteses, assim como a gente fez parênteses aí nas outras aulas para explicar aqui a convenção, como internalizar a convenção e assim por diante, a gente faz aqui um parênteses para explicar o que que é a política pública, né? Isso a gente pode trazer aí como uma política pública de transparência, política pública de acesso à informação. E o que que é uma política pública? Política pública é todo ato, uma ação estatal. Toda ação estatal pode ser considerada uma política pública. E quando ela está voltada para a questão do acesso à informação, a gente observa, tá? Que existe aí todo um ciclo para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, a lei de acesso à informação, a gente pode considerar como uma política aí de acesso à informação, tá? Que envolve tanto a lei, envolve órgãos governamentais, envolve aí diversos programas, tá? E aí a gente faz uma ressalva que política pública não é sinônimo somente de lei, envolve todo um programa, envolve todos, envolve órgãos que tratam desse tema. E eu estou falando tudo isso para explicar um pouco mais sobre o que é essa política pública, né? E o conceito de política pública que está vinculado a um ciclo da política pública. Existem trabalhos aí na internet que vocês podem consultar, seja da UNB, seja de outras instituições, pesquisadores de outras instituições, que trazem aí nesse debate como esse acesso à informação foi importante e foi feito dentro de um ciclo de uma política pública, né? E aí no ciclo de uma política pública a gente tem a montagem de agenda, a gente tem a formulação de uma política, a tomada de decisão, perdão, a gente tem aí a implementação e a avaliação. Então a gente tem novamente a agenda, a formulação, a tomada de decisão, a implementação e a avaliação dessa política. Um ciclo aí didaticamente aí para que a gente possa entender mais. Um ciclo da política pública. Então, só para explicar, a formação da agenda. A agenda é aquilo que recebe uma atenção do governo. Algum tema que recebe atenção do governo. Então se um tema está sendo debatido pelo governo, como foi aqui a questão da transparência no Conselho de Transparência, dentro da CGU, né? Então aí a transparência, esse acesso à informação era um tema de agenda. Foi colocado dentro da agenda do governo, dentro dos temas de preocupação do governo. E aí então, essa montagem de agenda é justamente esse movimento. Dentre os inúmeros temas possíveis e existentes, quais que vão ser pincelados, quais vão receber atenção do governo? Então a gente tem esse primeiro ponto para explicar o ciclo de uma política pública. Depois de entender que uma questão vira um problema, recebe uma atenção do governo, Então, por exemplo, é necessário o regulamentar o acesso à informação. Está um problema não ter essa possibilidade de acesso. Porque aí, num órgão, ele pode responder perguntas por e-mail. Outro órgão pode responder por formulário. Outro órgão só tem aí uma bancada, né? Para tirar dúvidas das pessoas sobre algumas informações e pegar algumas informações. Outros nem isso tem. Então, essa questão do acesso à informação foi um problema considerado pelo governo na época e foi para a agenda, então, para ser debatido. Cada problema, para um problema, busca-se alguma solução. Então, para determinada questão, a gente busca uma determinada solução. E existem vários modelos para se buscar a solução nesse ponto. Então, a gente tem o seguinte, tá? Existem vários tipos de solução para determinados problemas. Aí envolve a formulação da política, tá? A formulação da política envolve quem vai cuidar disso, né? Como vai ser regulamentado, os prazos para isso e assim por diante, tá? Dentre as inúmeras propostas de solução existentes, a gente vai ter a questão da tomada de decisão. Então, nessa fase da tomada de decisão, a gente verifica que, tá? Dentre as inúmeras propostas existentes referentes ao acesso à informação, quando a gente compara essa teoria do ciclo da política pública com o debate da legislação do acesso à informação das comissões, isso fica mais evidente. Existem artigos científicos sobre isso, tá? Então, a gente observa que, por exemplo, nas comissões, houve toda uma tentativa nessa hora de tomar a decisão, de verificar quem que pode ter esse acesso, né? Quem que pode classificar uma informação como sigilosa, tá? Quem que pode classificar uma informação como uma informação secreta, outra secreta, qual é o prazo para que essa informação fique nesse estado de sigilo ou não, tá? E houve um debate aí, inúmeras vezes, nas comissões sobre esse tema, porque, como eu falei, existem interesses envolvidos. Alguns interesses ainda vinculados à questão, né, ditadura militar, outros interesses vinculados à questão da abertura democrática e assim por diante, tá? São forças políticas que fazem parte do jogo democrático, ok? E aí, então, houve a tomada de decisão, a proposta foi fechada, né, votada no Congresso, tá? E aí surge a fase de implementação de uma política. Nessa fase de implementação de uma política, a gente verifica qual órgão vai implementar, quem vai analisar essa política, né, quais órgãos devem obedecer, quais poderes devem obedecer essa política e assim por diante, ok? De tal ponto que, na questão da avaliação, depois de implementada, é necessário voltar o olhar para essa avaliação, é necessário voltar o olhar para verificar como que essa lei, esse programa, né, está sendo implementado. Tá indo bem, não tá indo bem, quais os parâmetros para que essa regulamentação, enfim, esse direito que está sendo implementado seja, de fato, efetivo e eficiente e cumpra o objetivo inicial para que ele exista, né? Então, a avaliação da política pública é esse momento em que se avalia a partir de alguns parâmetros, tá? Como que o direito está sendo implementado, como esse acesso à informação no nosso exemplo aqui, nosso tema da aula, estaria sendo implementado. Então, esse é o ciclo da política pública. Montagem da agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação da política e também a avaliação da política pública, ok? Fechamos o parênteses, a gente, obviamente, faz essa abordagem vinculada ao direito à informação e aí a gente entra no debate que envolve o seguinte, tá? Esse direito à informação, como a gente comentou, veio previsto na Constituição, existe agora, então, a Lei de Acesso à Informação publicada em 2011, em virtude de todo esse contexto interno de debate no Congresso, veio de uma proposta inicialmente de um deputado, depois foi uma outra proposta vinda aí do próprio governo em parceria com a sociedade civil, né? Vários ONGs, organizações da sociedade civil que compunham aí o Conselho de Transparência à época, tá? Colaboraram na hora de elaborar um projeto de lei para isso. Então, trouxe todo esse tema e esse debate para o projeto de lei que depois, então, foi movimentado no Congresso Nacional. E ele recebeu, digamos assim, uma aceleração nesse movimento em virtude daquela OGP que a gente mencionou. A OGP foi criada em 2011 e o Brasil foi chamado a cumprir, aliás, a presidir essa OGP. E como que ele ia presidir uma organização que fala sobre o governo aberto, sobre transparência, sobre acesso à informação, se ele mesmo não tinha até então uma lei de acesso à informação. Então, eles aceleraram, digamos assim, foi aberta aí uma janela de oportunidade, a gente chama assim, e nessa janela de oportunidade eles colocaram em votação e aprovaram uma legislação que é a Lei de Acesso à Informação, a LAI, Lei de Acesso à Informação, tá bem? 12.527 de 2011. E aí, então, essa LAI, a LAI veio no intuito de modificar o paradigma anterior. O paradigma anterior qual que era? O paradigma anterior era o seguinte, o sigilo é a regra, a transparência é a exceção. Agora não, tá? Agora, a transparência deve ser a regra, o sigilo deve ser a exceção, ok? E aí, então, houve essa necessidade de uma mudança de cultura, uma mudança de cultura da própria administração pública, uma mudança de cultura em todos os poderes, em virtude do próprio regime democrático, que é a essência da democracia, envolve aí a informação. A gente sabe aí que, a gente já verificou, que a informação é o oxigênio da democracia. E isso tudo, pessoal, está envolvido dentro de um debate também, que alguns autores associam ao que a gente chama de teoria do agente principal. Então, vamos lá. Só para a gente respirar e recapitular aquilo que a gente está verificando aqui para a gente ter uma linha de raciocínio. Nessa aula, a gente está analisando como que o direito de acesso à informação, que está previsto nos diversos artigos aí da Constituição, especialmente, ali no artigo 5º, inciso 33, ele foi regulamentado. Antes de essa regulamentação efetiva acontecer em 2011, houve todo um terreno preparado por outras legislações e a gente citou aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Transparência. E aí, então, depois de um tempo de debate, de projetos de lei, e aí a gente associou com o ciclo de uma política pública, e uns debates complexos no Congresso e assim por diante, foi aprovada a legislação 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação. E aí veio efetivar esse direito que está previsto na Constituição. Um direito humano, um direito fundamental. E a perspectiva da Lei de Acesso à Informação foi justamente mudar, foi justamente mudar essa questão. Do que antes era, se o sigilo era a regra e a transparência era a exceção, agora a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Então, a gente tem essa perspectiva a partir de agora. E para mudar uma cultura organizacional, para mudar uma cultura na própria burocracia, para mudar uma cultura no Estado, dentro de um Estado, leva um tempo. E foi necessário esses mecanismos institucionais para que essa mudança acontecesse. E alguns autores aproveitam esse debate de necessidade de mudança para associar com o tema da questão da tecnocracia. Então, a burocracia que tem o detentor do conhecimento técnico das informações que acontecem na própria gerência administrativa, nos diversos poderes. E essa burocracia que detém muito boa parte das informações. E aí, se ela vinha de uma perspectiva de que tudo é sigilo, ai meu Deus, e agora? Eu posso publicar isso ou não posso publicar isso? Então, ela vinha dessa dúvida e aí com a lei de acesso à informação, ela veio na tentativa de mudar essa cultura da burocracia falando tem que publicar o que é público. Informação pública deve ser publicizada, deve dar acesso à informação, aquilo que é uma informação pública. E aí, alguns debates científicos falam que esse tema envolve a questão da teoria do agente principal. O que é a teoria do agente principal? Existe um agente e existe um principal. Então, o agente está ali atuando diretamente com alguma questão, mas quem detém exatamente a finalidade e o controle, digamos assim, seria o principal. Nesse caso da informação, a gente pode comparar a questão do agente, na teoria do agente principal. O principal seria o povo e o agente seria a burocracia. O agente seria o representante eleito, que detém aí acesso direto à informação. E aí, então, mas quem precisa e quem deteria o controle dessa informação efetivamente é o principal. O principal, ele tem que ter, de certa forma, algum controle, algum mecanismo para acessar o agente e esse agente reportar para o principal aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo trabalhado, aquilo que está sendo produzido e armazenado. Então, essa é a questão da teoria do agente principal. Então, o principal seria o povo, o agente seriam os gestores, a burocracia, o servidor e assim por diante. Então, essa teoria, ela é implementada, ela é colocada aqui como uma forma de entender um pouco mais a questão do acesso à informação envolvendo aí o povo e burocracia ou também os representantes. Quando eu falo burocracia, não é no sentido, às vezes, tradicional, que às vezes se tem ruim, no sentido ótimo. Está ali os servidores atuando em favor do serviço público mesmo, atuando mesmo nesse sentido. Então, a gente observa que a burocracia, servidores, representantes, escolhidos, eleitos e assim por diante, devem aí reportar tudo, digamos assim, ao principal. E o principal é o povo. Se a gente for lá no artigo 1º, em parágrafo único da Constituição, a gente observa que todo o poder emana do povo, todo o poder emana do povo. Então, o povo seria o principal aí nessa teoria. Ok? Bom, visto isso, a gente também associa todo esse debate da legislação com uma palavra em inglês que chama accountability. Accountability é uma palavra que não existe aí exatamente uma tradução para o português, mas a gente associa accountability com transparência, com a prestação de contas, com a responsividade. A necessidade de governante, aquele que detém o poder público, ele tem de prestar contas, de fornecer informação, de falar, olha, foi gasto isso naquele item, foi feito isso para essa área. Então, a necessidade aí da accountability acontecer, a prestação de contas. Então, esse debate do acesso à informação é muito amplo, pode ter várias vertentes, e a gente associa com a teoria do agente principal, a gente associa aí com a necessidade da accountability. Pois bem, tá? Verificado tudo isso, a gente observa que a lei de acesso à informação, a lei 2527, ela foi publicada aí em 2011, em novembro de 2011, e aí então ela passou a ter vigência, ela passou a ter vigência em maio de 2012, digamos assim, ela entrou em vigência em maio de 2012, até mesmo para os órgãos aí se adaptarem a essa nova necessidade. Ok? E fazendo pesquisa sobre essa lei de acesso à informação, foi muito interessante que a gente observa que foi uma força vinculante, digamos assim, tem que obedecer a lei, mas houve resistências, talvez aí no começo, para a necessidade de se adaptar a um novo mecanismo para isso. E a gente sabe o quão trabalhoso foi, o quão empenhado foi a CGU nesse sentido, de promover toda essa questão do acesso à informação, especialmente aí no Executivo Federal. Pois bem, a lei entrou, digamos assim, em vigor mesmo em maio de 2012, e ela trouxe essa perspectiva, sigilo é a exceção a partir de agora, a regra é a transparência. E dentro dessa transparência, e dentro dessa transparência, a gente pode classificar a transparência como transparência ativa e transparência passiva. A transparência ativa é aquela transparência que traz aí a necessidade, a necessidade não, aliás, posso dizer sim, necessidade, a necessidade de o governo publicar proativamente as informações. Já a transparência passiva é aquela transparência, tá, em que o cidadão não encontra as informações que ele entende ser úteis para ele mesmo, e aí então ele pede essas informações. Então a gente tem dois tipos de transparência aí, uma transparência ativa, aquela que os órgãos, os poderes, todos, têm que publicar sem necessidade aí de alguém pedir, tá, ninguém pediu, mas tem que estar lá. Então essa é a transparência ativa. A transparência passiva, por sua vez, é aquela transparência em que, tá, tem que ter um canal para que o cidadão ou cidadã possa pedir alguma informação que ele queira, o motivo a gente não precisa saber, tá, mas que ele queira, e aí, desde que seja pública, né, não tenha nenhum sigilo, e aí então essa informação tem que ser fornecida por meio desse canal. Então nesse ponto a gente tem esses debates sobre a transparência ativa e a transparência passiva. Transparência ativa envolve essa proatividade e a transparência passiva envolve aí os pedidos de acesso à informação. E aí, para a gente fechar esse bloco de conteúdo, tá, a gente vai verificar que a transparência ativa está ali prevista na lei de acesso à informação, especificamente no artigo oitavo da lei de acesso à informação, tá. No artigo oitavo da lei de acesso à informação, a gente vai verificar que existe aí essa previsão da transparência ativa. Ok? Podemos ir para o quiz? Então, vamos lá para o quiz. O direito à informação está previsto na Constituição de 88 em diversas nuances, sendo destacado no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, artigo 4º da Constituição, artigo 5º, inciso 33 da Constituição ou artigo 6º da Constituição. Nesse caso aqui, tá, a gente observa o quê? A gente analisou, tá, a gente analisou que o parágrafo único do artigo 1º da Constituição traz que todo o poder emana do povo, tá, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Isso não diz respeito ao direito à informação. Então, artigo 1º, parágrafo único, não envolve aí o direito à informação nesse momento. Pode envolver num debate que a gente falou de teoria do agente principal, tá, em que aí essa teoria do agente principal, isso é um debate mais teórico, tá, em que o povo é o principal, o agente, é o governante, é o burocrata, que deve aí satisfação ao povo, tá, mas nessa perspectiva, mas não diz respeito em nenhum momento ali no parágrafo único sobre o direito à informação. Em relação aqui ao artigo 4º da Constituição, o artigo 4º da Constituição traz pra nós aí diversos princípios internacionais, como que o Brasil vai se portar internacionalmente. então não diz respeito também ao acesso à informação, ok? O acesso à informação que a gente está debatendo aqui está previsto especificamente no artigo 5º e inciso 33 da Constituição, que é a alternativa C, como a gente está mencionando aqui, tá? Professor, e o artigo 6º da Constituição? O artigo 6º da Constituição traz sobre direitos sociais, tá, então se você puder pegar aí o seu artigo, a sua Constituição, vai lá no artigo 6º que vai estar falando sobre os direitos à educação, saúde, moradia, transporte, tá? Tudo isso previsto aí naquele bloco, na primeira aula, como a gente viu, naquele bloco de direitos de segunda geração. Então a gente observa esse artigo 6º como direitos sociais, tá, que também não diz respeito ao direito à informação. Então, resposta correta, alternativa C, ok? Vamos então para a próxima questão. A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, regulamenta esse direito à informação e possui como principais temas. Vamos lá. Principais temas aí da Lei de Acesso à Informação. Apontar procedimentos da transparência ativa e passiva. O que a gente acabou de mencionar, pessoal? A gente acabou de mencionar que a transparência ativa e passiva são os tipos de transparência previstas aí na Lei de Acesso à Informação. Vamos lembrar? Transparência ativa, aquela que todo órgão público em todos os poderes deve publicar aí nos sites, deve publicar de alguma forma sem ninguém pedir, proativamente. Transparência passiva é aquela que tem que ser requisitada, solicitada por meio de um pedido de acesso à informação. Alternativa correta, alternativa A. Mas vamos ver as outras, tá? Focar no sigilo como regra? Não, totalmente o contrário. O sigilo agora é a exceção. A transparência é a regra. Depois, enfatizar a transparência apenas para a esfera federal. Não, tá? A gente vai verificar que a Lei de Acesso à Informação envolve a União, Estados, DF e municípios. A C está errada. D. Apresentar vários requisitos para tornar o acesso à informação mais difícil. Pelo contrário, tá? O acesso à informação tem que ser tornado mais fácil, tá bom? Então, a gente tem essa segunda questão. Agora, a gente vai para a terceira questão para a gente ainda para a gente fechar e ainda consolidar o nosso entendimento. Vamos lá. Terceira questão diz o seguinte. Na gestão dos serviços de atenção à saúde, a Lei de Acesso à Informação desempenha um papel crucial na promoção da transparência e na garantia do direito dos cidadãos à informação. Em relação aos usos e desusos da informação gerencial nesse contexto, assinale a alternativa correta. A. A transparência na gestão de serviços de saúde é prejudicial, pois pode expor fraquezas e desafios enfrentados pelas instituições de saúde. Vejam, não é prejudicial, tá? É necessário que haja essa publicação dos dados em saúde, é necessário que haja essa transparência justamente para que, havendo essa transparência, o gestor vai se antecipar a essa divulgação e vai ter, digamos assim, todo um mecanismo para se pautar de modo a que tenha efetividade na sua gestão, tá bem? Depois, a alternativa B, a opacidade, que é o contrário de transparência, nas informações gerenciais, é essencial para proteger os interesses estratégicos das instituições de saúde, garantindo uma competição saudável. Aqui, essa alternativa é muito questionável, né? Por quê? Entendendo instituições de saúde como algo público, tá? Não tem, não envolve essa competição. Essa competição envolveria aí algumas empresas privadas com interesse de mercado, ok? Então, envolvendo interesse de mercado é outra história. Agora, aqui, é necessário. C, a transparência na divulgação de informações gerenciais promove a prestação de contas, fortalecendo a confiança da comunidade e a eficácia na gestão. Exatamente, tá? Exatamente, essa é a necessidade. A transparência na divulgação de informações promove a prestação de contas, fortalece a confiança da comunidade e a eficácia na gestão. Essa é a alternativa correta, alternativa C. A D está errada porque também fala que a opacidade é uma prática ética. Não, não é uma prática ética. Essa necessidade de preservação da privacidade é uma outra história. É uma outra história. E a privacidade a gente vai verificar no próximo bloco um pouquinho mais sobre isso. Tá bem? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Muito bem, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado desse bloco de aula. Agora nós encerramos e vamos para o próximo bloco. Obrigado, pessoal. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube arroba rádio e tvjustiça. da internet. Legenda Adriana Zanotto